Música Ouvinte repórter especial para a CBN na Campus Party Oi, tudo bem? Estou falando aqui da Campus Party 2012 O que mais me atraiu aqui foi a conexão da internet de uma alta resolução Já joguei bastante aqui, joguei mais de uma hora o Kinect Inclusive daqui a pouco vou voltar a jogar lá, vou jogar mais umas duas horinhas Já vi diversas palestras, palestras sobre as novidades das tecnologias Já cadastrei o meu blog em um site que acabei descobrindo que eu posso até ganhar uma grana extra com a internet Então cadastrei meu blog e agora é só chegar em casa e clicar Olá, eu sou o Tomás, diretamente da Campus Party para a CBN Música 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 Música